O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu atendeu na manhã desta terça-feira um acidente na estrada que liga Manhuaçu a Lusburgo. Um caminhão que passava próximo à comunidade de Vila Formosa acabou saindo da pista e caindo para uma ribanceira, às margens do Ribeirão São Luís. O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu teve muito trabalho na retirada do motorista que ficou preso às ferragens do veículo, como conta o sargento Eduardo Dias. Sargento, um resgate complicado esse motorista, né? É, justamente, foi emocionado agora nesse período da manhã aí do dia de hoje, onde esse veículo veio cair fora da pista aqui nessa ribanceira aí de 7 a 8 metros. A vítima encontra-se consciente, orientada, o pé encontrava-se preso entre a barra de direção e o banco. Teve uma certa dificuldade para tirar lá devido ao peso do caminhão estar todo em cima do banco aí, da cabine, né? Daí, no princípio, sinal de fratura leve aí.